Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil. Nesta aula, daremos sequência ao estudo da parte geral, especificamente sobre fatos jurídicos. Em outras aulas, identifiquei que dentro da parte geral temos algumas disciplinas. Pessoas naturais, jurídicas, domicílio, bens, classificação de bens, bens fungíveis, bens infungíveis, bens móveis, bens imóveis, semoventes, por aí vai. Fato jurídico, ato ilícito, prescrição e decadência, provas. Estamos falando sobre o fato jurídico. E na aula de hoje, dentro do estudo dos fatos jurídicos, trabalharemos especificamente o tema das invalidades. Tema importantíssimo. Tendo aqui o que estou falando. Esse tema é elementar. Esse tema é de extrema relevância para você, concurseiro. Quase toda prova que tem no edital parte geral de direito civil cai, cai, cai em validade do negócio jurídico. Por quê? Porque aqui nós encontramos diversos detalhes que fazem com que o candidato caia. caia em muitas pegadinhas. Por isso que esse tema é sempre cobrado. Aqui nós realmente filtramos o concurseiro. Aqui nós realmente filtramos os candidatos. Por isso, destaque aí na sua matéria, no seu material, no seu caderno, ponto importantíssimo. Para todos os graus de concurso. Desde OAB, concursos de técnico, de analista, de magistrado, de procurador, defensoria pública. Todos os concursos. Invalidade do negócio jurídico, extremamente importante. Mas, para falarmos sobre invalidade, me permita rapidamente, rapidamente mesmo, relembrar por quê. É importante. O que é fato jurídico? Você se lembra que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Porque é capaz de criar, modificar, transmitir, extinguir direitos. Os fatos jurídicos podem ser classificados em natural ou humano. O fato jurídico natural, também chamado de fato jurídico estricto senso, é aquele que não decorre diretamente da vontade humana. Os fatos jurídicos naturais, também chamados estricto senso, podem ser ordinários, quando corriqueiros, ou extraordinários, quando não forem, melhor dizendo, tão comuns assim à vida em sociedade. Vindo aqui para baixo, o fato jurídico humano, também chamado de ato jurídico, pode ser um ato lícito, quando de conformidade com o ordenamento jurídico. Ou pode ser um ato ilícito, quando ofenda o ordenamento jurídico. O ilícito pode ser civil, penal, administrativo, e por aí vai. O nosso foco é, sem dúvida alguma, no ato jurídico, que é aquele que decorre diretamente da vontade humana, lícito. Que se divide ainda em ato jurídico estricto senso, também chamado de meramente ilícito, aquele em que o indivíduo manifesta a sua vontade, mas os efeitos decorrem da lei, portanto, não tem autonomia privada. É o caso do reconhecimento voluntário de paternidade, da confissão, do protesto de título cambial, da aceitação, da renúncia da herança. Atos jurídicos em sentido estrito. O indivíduo manifesta a vontade, mas não delibera, mas não determina os efeitos. Os efeitos estão previstos na lei. E o negócio jurídico? Nosso grande personagem desta matéria. Negócio jurídico. A espécie de ato jurídico em que os agentes manifestam e deliberam com autonomia as suas vontades. Os efeitos são ex-voluntate. Os indivíduos manifestam a vontade para a criação do negócio jurídico e determinam quais serão os efeitos daqui decorrentes. Autonomia privada. Eficácia ex-voluntate. Os negócios jurídicos, você bem sabe, são analisados a partir de três planos. Existência, validade e eficácia. No plano da existência, pressupostos fundamentais, basilares, para que o negócio exista. Vontade, objeto, agente e forma. Substantivos, vazios. Vontade, objeto, agente e forma. Sendo assim, o negócio existe. Para que o negócio existente seja válido, aí nós precisamos de outros requisitos. A vontade da existência terá que ser livre de vícios. O objeto determinado, determinável, lícito possível. o agente capaz. E a forma prescrita ou não defesa em lei. Existindo validamente o negócio, regra geral, ele produz efeitos. Regra geral. Porque, excepcionalmente, pode existir algum elemento acidental. Três são os elementos acidentais. Condição, termo, encargo. Condição, é evento futuro incerto. Quando suspensiva, impede a aquisição do direito. Termo, é evento futuro certo. Quando inicial, não impede a aquisição do direito, mas suspende o seu exercício. Já o encargo, o encargo é um ônus. Também chamado de modo imposto normalmente em negócios jurídicos gratuitos. O encargo não impede a aquisição e nem o exercício do direito. Elementos acidentais. Isso tudo nós já falamos. Por isso, eu fui mais rápido. Já falamos do plano da existência, já mencionamos o plano da validade e trabalhamos o plano da eficácia. Individualizando cada elemento acidental. Falamos especificamente sobre a condição e cada uma das suas regras. Também sobre o termo, bem como sobre o encargo. Mas nós só mencionamos o plano da validade. Por quê? Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos. Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso, do TJ, da playlist Lá Concurso TJ Pará 2019, mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concurso. Forte abraço, já já, tchau. O plano da validade merece uma aula própria. E é sobre ele que nós vamos trabalhar agora, depois de relembrados esses pontos. Vamos falar sobre o plano da validade do negócio jurídico. que você, primeiro, não pode confundir com o plano da existência. Por que eu digo isso? Professor, isso é meio óbvio, nem tanto. Cansei de ver concursos públicos, tais como a CESP. Colocar lá que o negócio jurídico nulo é inexistente. Não, não é. Não é. porque quando eu falo em nulidade, eu estou no segundo degrau. Inexistência é o primeiro. Nulidade não se confunde com inexistência. Não se confunde. Acerca da validade do negócio jurídico, nós temos que tomar muito. Nós temos que tomar muito cuidado. porque, como disse, é matéria certeira. E é matéria que, quando cai, passa o rodo. Passa o rodo. Portanto, nós temos que, sim, pensar doutrinariamente, pensar jurisprudencialmente, mas também ler a lei. E, com relação à lei, começamos aqui no artigo 104. em que o legislador diz o seguinte, a validade. Estamos, portanto, no segundo degrau da escada pontiana. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto, agente capaz, objeto, lícito, que é objeto não proibido por lei. Olha só como você não pode confundir validade com inexistência. Com existência, melhor dizendo. É correto dizer que o contrato de compra e venda de drogas existe? Professor, compra e venda de drogas? se não, não é, professor? Sim, ele existe. Ele existe porque tem vontade. Comprador e vendedor ali. Tem objeto, sim, droga, o dinheiro que está sendo pago. Tem a forma e tem agentes. Existir, ele existe, só que o objeto é ilícito. e por conta da ilicitude do objeto o negócio é nulo. Percebeu? Degrau da validade. Degrau da validade. Objeto lícito para que o negócio seja válido. Não para que ele exista, para que ele seja válido. Então, o objeto não pode ser proibido por lei. E aí, um detalhe para você vincular aí na sua mente, ligar aí na sua mente. Quando eu falo em ilicitude, se o objeto do contrário, do contrato, melhor dizendo, é ilícito, no mais das vezes, regra geral, ali está se cometendo um crime, uma contravenção penal, sancionada pela lei. no nosso caso, compra e venda de drogas, tráfico de drogas, crime, com a sua respectiva pena, prevista lá no ordenamento criminal. Por que eu chamo a sua atenção quanto a isso? Por conta do segundo requisito do objeto. O objeto lícito tem que ser possível também. E nós falamos aqui em possibilidade material e possibilidade jurídica. Quanto a possibilidade material, não tem erro. Não tem erro nenhum. Sabe por quê? Porque no que diz respeito à possibilidade material, estou aqui falando de leis da física. Existe um contrato de compra e venda de um cachorro que fala? O objeto do contrato de compra e venda, eu estou te vendendo. Meu cachorro que fala. Existe? Existe. Porque tem agentes, ainda que um deles me pareça ser bem bobo. para acreditar nisso aqui. Mas existe, porque eu tenho agentes, tenho vontade, tenho objeto, tenho forma. O objeto é ilícito? Se não, desde quando é ilícito vender um cachorro? O objeto é impossível. E por conta disso, o negócio que existe é nulo. É nulo. O negócio jurídico existe. Só que ele é nulo, dada a impossibilidade do objeto. Impossibilidade material. Eu não gosto muito de pagode, não. Sabe? Não gosto muito de pagode, não. De pagode, samba. Até eu não tenho bronca de vez em quando ouvir, da pessoa ouvir meu lado, não, porque eu não sou radical nesse ponto. Mas não sou muito fã desse gênero musical. mas costumo utilizar nas minhas aulas de parte geral do Código Civil, notadamente aqui, quando digo que, de acordo com o grande filósofo contemporâneo, Tiaguinho, do Exalta Samba, se você me pedir, eu te trago a lua. Você está vendo aquela lua lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar. Só para te dar. Nós temos um negócio jurídico aqui? Temos. Existente. Fruto de uma manifestação unilateral da vontade. É uma promessa. Inclusive, fonte de obrigação. Eu sou o seu devedor. Agora que eu fiz essa promessa, através de um ato unilateral de vontade, estou obrigacionalmente vinculado a você como devedor. Porque eu disse que, se você me pedir, eu vou buscar a lua. Só para te dar. Existir, existe. Só que é nulo. Nulo por impossibilidade material. As leis da física não me permitem fazê-lo. Veja só. Impossibilidade material. Leis da física. Mas tem a impossibilidade jurídica. E é a impossibilidade jurídica que eu quero que você não confunda com licitude. Por quê? O objeto impossível é aquele que o legislador expressamente disser. Que não pode ser objeto da relação negocial. Pela área, professor. se o legislador está dizendo que esse objeto não pode ser, que esta coisa não pode ser objeto da relação negocial, então ele é ilícito. Não. Impossível juridicamente. Lembra quando eu disse mais das vezes, no mais das vezes, se o objeto do negócio jurídico é ilícito, as partes estão cometendo um crime, estão cometendo, ainda que seja, uma infração penal de menor potencial ofensivo. E, por conta disso, suportarão uma sanção. Serão penalizadas, por exemplo, venda de droga. Venda de droga. No contexto da impossibilidade jurídica, o legislador me proíbe. Mas a única consequência é a nulidade do negócio. eu não estou cometendo nenhum crime. Eu não estou cometendo nenhum crime ao negociar um objeto impossível juridicamente. Não estou. Mas o meu negócio é nulo. Ah, dá um exemplo aí, professor. Claro, claro, dou sim. Alienação de herança de pessoa viva. Entenda o seguinte, você só tem a herança quando o seu pai morrer. Na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos lá em Direito das Sessões que alguns ficam muito preocupados com a herança enquanto o pai está vivo. Meu caro, embora você tenha ali uma certa proteção jurídica, a gente vai falar sobre isso no momento oportuno, a ideia central é de que você não é herdeiro enquanto o autor da herança não falecer. Embora tenha ali alguma proteção jurídica, por exemplo, meu pai não pode doar tudo que tem, porque 50% é reservado para os herdeiros necessários. Dentre eles, eu. Embora tenha alguma proteção jurídica, eu só terei direito a essa herança quando meu pai falecer. mesmo sabendo que lá em casa somos quatro filhos e que a minha mãe, por conta do regime de bens, não é herdeira. E, portanto, se somos quatro filhos, 100 dividido por quatro vai dar 25% para cada um. Mesmo sabendo disso, se o meu pai ainda está vivo, eu não posso te vender o meu direito na herança. eu não posso te vender os meus 25% da herança. Não posso. E a palavra é posso mesmo. Por quê? Porque a lei expressamente veda e, consequentemente, o objeto desse negócio jurídico é impossível. Impossível juridicamente. Se eu te vender os meus 25% da herança, eu não estou cometendo crime nenhum. Não estou cometendo crime nenhum. não estou cometendo nenhum ilícito. Não. Só que o nosso negócio jurídico é nulo. Nulo por impossibilidade jurídica. Percebeu? Agora, tão logo meu pai faleça, por conta de um princípio chamado Droade Cezine, eu me torno proprietário da herança. E aí, mesmo antes da partilha, eu já posso te alienar. Eu já posso te vender a minha cota trititária. Já posso cedê-la onerosamente. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. Toca o barco. A validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível, determinado. Negócio jurídico determinado é aquele absolutamente individualizado com relação com relação a todas as suas características. É o que lá no direito das obrigações chamaremos de coisa certa. Ele precisa ser determinado ou pelo menos determinável. Objeto determinável é a coisa incerta, que é aquela que, muito embora não esteja identificada com relação a todas as suas características, pelo menos foi informado o gênero e quantidade. A coisa certa, que é a coisa determinada, ela está determinada com relação a todas as suas características, de modo a ser única no mundo jurídico. Coisa certa. Determinada. Cuidado. A coisa incerta não é indeterminada. A coisa incerta é determinável. Porque, pelo menos, duas características nós temos que saber. Gênero e quantidade. Tem um doutrinador civilista muito bom, didático, o pessoal da graduação gosta muito dele, que é o Carlos Roberto Gonçalves. Para o Carlos Roberto Gonçalves, é coisa incerta, por exemplo, quando eu te vendo 50 sacas de café. Lá no meu estoque, eu tenho centenas de sacas, de sacas de café. Eu te vendi 50. Posso ir lá, pegar 50, dentre as muitas que eu tenho, e te entregar. Nesse caso, o objeto é determinável. Determinável. porque não é único. Eu não tenho só essas 50, eu tenho centenas da mesma qualidade, da mesma safra, e eu vou buscar ali 50 e te entregar. Determinável, coisa incerta. Tem o gênero, café, e a quantidade, 50 sacas. Agora, é nulo o contrato que tem por objeto 50 sacas. 50 sacas do quê? Porque eu só tenho a quantidade. O objeto é indeterminado. É nulo igualmente o negócio jurídico em que eu te alieno café. Mas quanto? Não. Café. O objeto é indeterminado. Para que ele seja determinável, eu preciso, pelo menos, de gênero e quantidade. E assim, meu negócio jurídico vai caminhando para a validade. Para que o negócio jurídico seja válido, o agente tem que ser capaz. Ou, se não for capaz, a incapacidade tem que ser suprida por representação ou assistência. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou, pelo menos, determinável. e a forma tem que ser prescrita. Ou seja, estabelecida na lei. Ou não defesa. Você sabe que defesa é proibido. Então, a forma não pode ser proibida por lei. Espera lá, professor. O senhor disse que o negócio jurídico seria válido quando ele tivesse agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Está faltando alguma coisa aqui. Sim, está mesmo. O legislador claramente se esqueceu. Se esqueceu do quê? Da vontade. Da vontade que tem que ser livre de vícios. Para que o negócio jurídico seja válido, o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei e a vontade tem que ser livre de vícios. Mas se não está na lei, professor, como é que o senhor coloca aqui como requisito de validade? Sim, eu coloco. Mesmo não estando na lei, porque daqui a pouquinho a lei vai dizer que o vício do consentimento invalida o negócio. É, viu só? Daqui a pouquinho nós vamos nos deparar com os chamados defeitos do negócio jurídico. Erro, dó, loco, ação, estado de perigo, lesão. Situações em que, muito embora o agente seja capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, a vontade do indivíduo está viciada. e por conta disso o negócio será invalidado. Por isso que nós colocamos aqui. Por isso que nós colocamos aqui. Beleza? Show. Artigo 104, cumprido com êxito. Missão dada, missão cumprida. Artigo 104, beleza, fechamos. Agora vamos seguir aqui em algumas outras regrinhas que o legislador vai nos trazendo antes de trabalharmos especificamente nulidade e anulabilidade. Beleza? Vamos lá. Artigo 105. O legislador chama a nossa atenção para a incapacidade relativa. Você se recorda que a capacidade de fato tem dois graus. Dois graus. O indivíduo pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Na verdade, a incapacidade de fato tem dois graus. Capacidade de fato é aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. essa capacidade é gradual. Algumas pessoas são absolutamente incapazes. Artigo 3º do Código Civil, menores de 16 anos. Algumas outras pessoas são relativamente incapazes. Maiores de 16, menores de 18, viciados em tóxico, ébrios habituais, aqueles que por causa permanente ou temporária não podem exprimir sua vontade e os pródigos. Os absolutamente incapazes, para exercer atos jurídicos, notadamente os negociais, dependem de representação. Sob pena de nulidade. Os relativamente incapazes, para exercer atos jurídicos, notadamente os negociais, precisam de assistência sob pena de anulabilidade. Pois bem, acerca da incapacidade relativa, o legislador traz uma notinha aqui específica. Dizendo o quê? Que a incapacidade relativa não pode ser invocada pela outra pessoa em benefício próprio. por aquela pessoa que não é o incapaz. Pegou a ideia? O objetivo aqui é proteger o incapaz. Então, com a finalidade de invalidar o negócio, a incapacidade relativa não pode ser arguida pela outra pessoa. Artigo 105, veja lá, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Em benefício próprio. Nem pode ser invocada e nem aproveita aos co-interessados que são capazes. quando o legislador fala, quando o legislador traz a regra de que o relativamente incapaz precisa ser assistido sob pena de anulabilidade, o objetivo é proteger o incapaz. Por isso que esse vício... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos. Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concursos TJ para 2019, mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach, Personal significa pessoal e Coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concurso. Ok? Forte abraço, já já, tchau. não pode ser arguído pela outra pessoa do negócio jurídico, nem por aqueles co-interessados que são capazes, porque, repito, o objetivo é proteger especificamente o incapaz. O artigo 106 foca no objeto, notadamente, sua possibilidade. Possibilidade. Dizendo que se o negócio for relativamente impossível, como assim, professor, relativamente impossível? É aquele que, quando dá celebração do negócio, é impossível. Mas pode ser que, antes da execução, ele se torne impossível. Possível. Muitos possíveis aqui na nossa frase. O objeto relativamente impossível é aquele que, na celebração, é impossível. Mas, antes da execução, ele conserta, ele convalesce, torna-se jurídica e materialmente possível. O que o legislador nos diz acerca dessa impossibilidade relativa? Que ela não gera invalidação. Não gera. Não gera invalidação. Artigo 106, a impossibilidade inicial, do objeto, a impossibilidade inicial do objeto não não invalida o negócio jurídico, se for relativa. Ou, se cessar antes de realizar a condição a que estiver subordinada. Não. A gente privilegia a permanência dos negócios jurídicos que foram livremente convencionados. Então, ainda que originalmente fosse impossível, se cessou, o negócio não vai ser invalidado. Não vai ser invalidado. E aí, no 107, o legislador começa a trabalhar uma questão que é muito importante. No artigo 107, artigo 107 do Código Civil, o legislador começa a trabalhar uma questão que é muito importante, que se aplica inclusive aqui no direito civil e no processo civil. Falo sobre o quê? Sobre a forma. Muito embora tenhamos identificado a forma como um elemento de existência ao lado da vontade, do objeto, do agente, e também tenhamos identificado a forma aqui no plano da validade, porque o legislador diz que a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei, apesar disso tudo, o legislador pátrio adota o princípio grave da informalidade. Exatamente. Apesar de estar lá no plano da existência, também no plano da validade. O legislador pátrio adota o princípio da informalidade. Por quê? Porque é ele que nos diz no artigo 107 que o negócio jurídico não depende de forma, se não quando a lei expressamente exigir. então a forma específica é exceção. E cá para nós isso aqui é muito prático. Ou vai me dizer que quando você acorda cedo vai lá na padaria comprar o pão, você assina um contrato? Stanley Marcos de Almeida Costa, padaria Cuiabana, celebram por meio deste ato um contrato de compra e venda de cinco pãezinhos pelo valor de quatro reais. E aí cláusula um, cláusula dois, cláusula três, eleição do foro, assim, ali você está celebrando um contrato de compra e venda sem nenhum papel, sem ter assinado nenhum papel. Por quê? Porque a manifestação de vontade não depende de forma, senão quando a lei é sim exigir. Quando deixo o meu carro lá no estacionamento, mesma coisa. Quando pego aqui o carro do professor Luiz emprestado, celebro com ele um contrato de comodato. E é absolutamente informal. Absolutamente informal, porque é o que o leisador me diz no artigo 107. Veja, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. A validade, estamos no segundo plano, da declaração de vontade não dependerá de forma, senão quando a lei expressamente a exigir. Senão quando a lei expressamente a exigir. Senão quando a lei expressamente a exigir. Algumas situações a lei determina como critério de validade do negócio jurídico uma determinada prova. Melhor, uma determinada forma. que é um exemplo? O legislador nos traz esse exemplo no artigo 108. Negócios jurídicos que envolvem a alienação de bens imóveis, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, dependerão para sua validade de escritura pública. Olha só que coisa linda. Se eu quero te vender o meu imóvel, se eu quero te vender o meu apartamento como requisito de validade deste negócio jurídico, precisaremos fazer uma escritura pública num cartório de notas. O nosso contrato tem que ser escrito, assinado por mim, assinado por você e pelo tabelião, que tem fé pública. Como requisito de validade. Artigo 108 na tela. Artigo 108 aqui na tela. Não dispondo a lei em contrário. A escritura pública é essencial à validade. A validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Perceberam? Eu só peço um cuidado aqui de vocês. se na sua prova cair direito das coisas, a gente vai falar mais sobre isso no direito das coisas. Mas vai que no seu edital só tem parte geral do Código Civil como alguns editais de técnico. Vai que se esse for o caso, eu acho de uma sacanagem tremenda. Mas eu preciso alertá-los que escritura pública é diferente de registro. É diferente de registro. Porque, veja bem, nós dissemos que o negócio jurídico tem três planos, existência, validade e eficácia. Para existir, a compra e venda de um imóvel precisa ali de vontade, objeto, a gente forma. Para ser válido, o agente tem que ser capaz ou os agentes têm que ser capazes, objeto lícito, possível, determinado, determinável. A vontade tem que ser livre de vício e a forma tem que ser especial. Escritura pública. A escritura pública é um elemento de validade do negócio jurídico que envolve a alienação de imóveis acima de 30 salários mínimos. o registro no cartório de registros de imóveis determina a eficácia. Determina a eficácia. Porque diz-nos o legislador no artigo 1227 e no artigo 1245 do Código Civil que a propriedade do bem imóvel é transmitida no registro do título translativo no respectivo cartório de registros de imóveis. Traduz, professor, muito simples. Estou te vendendo o meu imóvel. Por questão de validade, nós fizemos uma escritura pública lá no cartório de notas. No momento em que nós assinamos ali, o tabelhão também assinou, você me pagou, você ainda não é dono do bem. Não é. Não é. Ah, mas eu tenho a escritura. Tudo bem. Mas quem disse que a escritura te faz dono? A escritura não te faz dono. A escritura confere validade ao negócio jurídico. Ela não te faz dono. Para que você se torne proprietário, é necessário que essa escritura pública seja levada a registro no cartório de registro de imóveis. Aí sim, você se tornará proprietário. Por isso que o registro é um pressuposto de eficácia. Porque o que se espera de um contrato de compra e venda do imóvel é a transmissão da propriedade que se dará com o registro. É o efeito principal. Percebeu? Registro não se confunde com escritura pública. Escritura pública é uma forma especificamente exigida pelo legislador para os negócios jurídicos que envolvem alienação de imóveis acima de 30 salários mínimos. Artigo 109. Apesar da informalidade que é regra vez que a solenidade é exceção apesar disso o legislador nos diz que no negócio jurídico celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público este é substância do ato. Ou seja muito embora o legislador não exija nós podemos colocar num contrato que originalmente é informal uma cláusula de que ele só será válido se feito por escritura pública. Se a nossa vontade foi nesse sentido então a escritura pública muito embora originalmente não fosse exigida torna-se substância do ato. Artigo 109. Artigo 109. Ok? Artigo 110. Artigo 110. Trabalho é uma questão de reserva mental. Como assim professor? Reserva mental. Veja bem. O que o legislador está querendo me dizer é o seguinte. Colocando em exemplo. Fiz uma promessa de compra e venda. Ou melhor, promessa de compra e venda não, esquece. Uma promessa de recompensa. Disse aqui no vídeo que todo mundo que for aprovado num concurso público e ter assistido a essa aula indicando isso para mim ganhará um exemplar do meu livro de direito às sucessões. Todo mundo que aprovado num concurso público disser que assistiu a essa aula vai ganhar de presente um exemplar do meu livro de sucessões. Aí eu disse isso. Uma promessa. Promessa de recompensa. Fonte de obrigação. Só que eu estou dizendo. Eu não vou pagar não, tá? Eu fiz a promessa. Mas eu já estou dizendo. Eu não vou pagar. Na verdade, eu estou enganando todo mundo. Eu não vou pagar é nada. Tá bom. Não vou pagar. Você ouviu essa parte? Para você, o nosso negócio jurídico não vale. Isso é reserva mental. Eu disse para você que esse negócio jurídico eu não pretendo cumprir. Eu estou enganando. Você que sabe desta informação não pode me cobrar. Por reserva mental. Agora, para as outras pessoas que não sabiam dessa informação, o negócio é válido. E, portanto, exigível. Veja aqui o texto da lei, artigo 107. A manifestação de vontade subsiste. Subsiste. Ainda que seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou. Então, a manifestação subsiste, ainda que o autor tenha feito uma reserva mental de não querer. Isso eu não vou pagar. Não querer o que manifestou. Professor, você disse que eu não podia te cobrar. salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Você sabe. Para você que sabe da minha intenção de não cumprir, a manifestação não subsiste. Agora, para os outros, ainda que eu tenha feito a reserva mental, não vou cumprir, não vou cumprir. Para os outros, ela subsiste. Para você que tinha conhecimento, não. E concluindo, concluindo essa parte de regras gerais sobre a invalidade do negócio jurídico. Dois textos aqui, genéricos. Artigo 113, fala sobre a aplicação do princípio da boa-fé. Aqui, boa-fé objetiva nas relações negociais e a observância dos usos e costumes do lugar onde foi celebrado o negócio. Os negócios jurídicos devem ser interpretados de conformidade com a boa-fé. Objetiva, boa-fé, que é comportamental. Os agentes dos negócios jurídicos devem agir de uma forma leal, honesta, dentro de um parâmetro de probidade, de lealdade. boa-fé objetiva é boa-fé de comportamento. Ah, professor, mas o que mais tem aí é contratante desleal. A inobservância da boa-fé objetiva configura ato ilícito e enseja indenização. Às vezes, não é fácil comprovar, mas, sendo comprovado, indenização. Porque o princípio da boa-fé é basilar, é cláusula geral. Cláusula geral, não preciso colocar no meu contrato, não. E fecha aqui o artigo dizendo que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretadas estritamente. Nos negócios jurídicos benéficos, doação, sessão gratuita, a interpretação das cláusulas tem que ser restritiva, tem que ser estrita. Não posso fazer uma interpretação ampliativa, aplicando analogia. Não, não posso. Estritiva. O legislador chama a nossa atenção, concluindo, assim, a primeira parte aqui da nossa matéria. Ok? Voltaremos num próximo bloco para falar sobre as diferenças entre nulidade e anulabilidade. Bem como a conservação dos negócios jurídicos, fechando num terceiro bloco, com os defeitos do negócio jurídico. Ok? Vamos dar aqui uma pausa para você beber uma água, tomar um café e voltar já, já para continuarmos os nossos estudos. Ok? Grande abraço. Até daqui a pouco. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês da lá com o curso. O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos ultrapassar essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ parar, essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão, começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro e essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas horário de São Paulo e o primeiro programa, o programa de estreia dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Clic-clac. Clic-clac.